Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Máquinas Elétricas para os cursos técnicos de Mecatrônica e Eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir o funcionamento da máquina de corrente contínua operando como motor. Como a gente discutiu nas aulas anteriores, existem diversas formas de ligar a máquina de corrente contínua. A gente fez uma análise bastante detalhada com a máquina funcionando como gerador, mas hoje a nossa análise vai se restringir. A ligação independente é a ligação chante, a gente vai perceber que o comportamento é muito similar e por isso eu vou me ater a discutir mais a ligação chante e depois nós vamos finalizar nossa aula discutindo a máquina série. Então vamos nessa. Bem pessoal, a primeira coisa que tem que compreender aqui é o fluxo de potência e eficiência dos motores CC. Então aqui a gente tem, nesse diagrama aqui, toda a potência elétrica de entrada que está sendo entregue para o nosso motor. Se a gente lembrar das diferentes ligações, essa potência de entrada é corrente contínua, ela poderia ser escrita como produto da tensão pela corrente terminal da máquina. Aqui a gente pode descontar a perda de energia associada ao circuito de campo série. Depois a gente pode descontar a perda no circuito de campo, chante. A gente pode descontar a perda que nós temos na resistência de armadura. E aí o que vai sobrar é a potência desenvolvida, que a gente já discutiu anteriormente. A potência desenvolvida é o próprio produto da tensão interna da armadura, o EA, pela corrente armadura. Se a gente descontar as perdas rotacionais, né, se vocês lembrarem, as perdas rotacionais, elas contemplam as perdas magnéticas, que são pequenas, mas existe alguma coisa ainda na máquina de corrente contínua. Por isso que na armadura ali ela experimenta alguma variação de fluxo. Mas a maior parte dessas perdas está associada às perdas mecânicas, tá? Beleza, em função então da potência de entrada nós conseguimos obter a nossa potência de saída, descontando as perdas da nossa máquina. Então nós podemos definir o rendimento ou eficiência da máquina, que seria a razão, né, entre a potência de saída, ou que seria a potência no eixo, né, no caso do nosso motor, né, dividido pela potência de entrada, né. E aí fica uma questão, né, a gente descontou aqui, no caso, né, a nossa perda na resistência de campo sério usando a corrente terminal, tá? E aí fica uma questão para vocês tentarem responder, que esse diagrama de cálculo, ele se refere para qual ligação do motor CC? Então, pense a respeito disso aí e depois mande aí como um comentário aí no nosso vídeo o que você acha aí, qual que seria a resposta. Depois eu lanço a resposta lá para vocês. Ok, neste ponto vamos para a ligação independente e chante, que são bastante similares, tá? Qual que é a ideia, né? Na ligação chante, novamente, conexão do circuito de campo em paralelo com o circuito de armadura, mas agora isso aqui é conectado numa fonte, tá, de corrente contínua, e essa fonte de corrente contínua com tensão terminal, né, da máquina, ela entrega potência tanto para o circuito de armadura quanto para o circuito de campo, tá? Se a gente utilizar, fazer mão aqui das leis de Kirchhoff, né, nós vamos poder obter algumas equações, por exemplo, né, a tensão terminal menos a queda de tensão em cima da resistência de armadura daria a tensão interna gerada na armadura, que é essa a primeira equação. Então, a tensão terminal é a soma da queda de tensão que nós temos na resistência de armadura, mais a força eletromotriz aqui induzida no circuito de rotor. Além disso, nós temos que a corrente terminal, ela é uma composição, né, uma soma da corrente de campo e da corrente de armadura, na verdade é porque a gente está aplicando a lei dos nós, e nós temos a equação básica para qualquer máquina de corrente contínua que diz que a força eletromotriz induzida, ela é um produto de uma constante pelo fluxo e vezes a velocidade. Ok, se a gente pegar, né, esta equação aqui, né, e esse valor aqui, substituir aqui em cima, tá, e isolar a velocidade, nós vamos obter que a velocidade da máquina de corrente contínua para ligação chante e também para ligação independente, ela pode ser escrita como a tensão terminal menos a resistência de armadura vezes a corrente de armadura, dividido por esse termo que é o Ka vezes o fluxo da máquina. Então, essa equação vai dizer para a gente qual que é a velocidade em regime permanente da nossa máquina de corrente contínua. Então, se você aplicar uma determinada tensão terminal, você consegue mexer na velocidade. À medida que a gente mexe na carga do eixo, inevitavelmente a gente vai mexer na corrente, tá, e por esse motivo a gente acaba tendo uma dependência com a corrente. E também é dependendo do fluxo. Uma questão interessante é que o fluxo aqui, pessoal, ele está aparecendo no denominador, tá, porque aqui isso é importante, né, o fato do fluxo aparecer no denominador, ele acaba evidenciando um fenômeno, tá, que é bem, ele é único, né, da máquina de corrente contínua, seja em ligação chante ou em ligação independente, tá, que é o disparo da máquina de corrente contínua. Como é que esse negócio funciona, né? A velocidade na qual nós vamos estabilizar, né, a máquina vai estabilizar, ela depende dessa conta. Então, imagine que a gente partiu a máquina de corrente contínua, como motor, né, ela acelerou e atingiu a velocidade dela em regime permanente. Agora, imagine por algum motivo que o cabo que liga o circuito de campo, ou, se fosse uma ligação independente, né, a fonte que liga o circuito de campo ali, ela fosse desconectada. Ou seja, subitamente, nós temos uma redução muito grande no fluxo dessa máquina. Quando a gente tem uma diminuição desse fluxo, essa equação mostra que a velocidade da nossa máquina, ela tende a aumentar. Então, se a máquina perder, né, o circuito de campo por algum motivo, essa corrente de campo, ela vai reduzir subitamente, e aí você vai ter uma aceleração da máquina, ou disparo, tá? Se você monta isso no laboratório, tá, vou até pedir desculpas, porque eu vou fazer uso de uma onomatopeia para explicar isso para vocês, né, imagine que a máquina está em regime permanente, né, a gente está fazendo testes lá com ela no laboratório, e aí, por algum motivo, né, a gente perde o circuito de campo. Você vai escutar algo mais ou menos desse tipo. Ou seja, a velocidade da máquina, ela começa a aumentar, tá? É importante notar que quando o fluxo cai, essa força magnetomotriz aqui, ela acaba reduzindo, né? Você tem um aumento da corrente, e ao mesmo tempo uma redução do fluxo, né? Então, essa corrente de armadura, ela vai começar a ficar alta, entendeu? Então, uma das formas de proteger a máquina, tá, é monitorar a corrente de armadura, e caso você observe uma sobrecorrente na corrente de armadura, você para a máquina. Então, como que você para o disparo, né? Você elimina a fonte de alimentação, desconecta a máquina de corrente contínua da rede elétrica. E aí, você alcança uma condição segura novamente, né, visto que sem alimentação, a máquina, ela vai parar, tá? Então, essa questão do disparo, os sistemas que fazem acionamentos de máquina de corrente contínua, eventualmente, eles têm que ter alguma proteção para evitar esse fenômeno, tá? Ok. Em relação à corrente de partida, pessoal, aqui a gente também tem problemas similares ao que acontece em outras máquinas, tá? Então, quando a gente vai fazer a partida da máquina de corrente contínua, né, a gente deve lembrar que essa tensão EA aqui, ela é muito pequena, ela atende a zero, né, visto que essa tensão é igual a Ka, fluxo, vezes velocidade, e na partida, a velocidade da máquina é nula, tá? Dessa forma, né, a gente tem uma tensão muito pequena aqui, e a corrente de partida vai ser dada pela relação entre a tensão terminal e a resistência de armadura, que supostamente é pequena, né? A gente deseja ter uma resistência de armadura pequena para aumentar a eficiência da nossa máquina de corrente contínua, né? Dessa forma, uma das abordagens usadas na prática é a gente inserir um resistor externo, tá? Um resistor adicional. Qual que é a finalidade desse resistor externo? A gente vai aumentar a resistência equivalente do circuito de armadura da máquina. E, consequentemente, a gente acaba reduzindo, né, a corrente de partida. Depois que a gente acabar de partir a máquina, a gente elimina esse resistor, e aí a máquina de corrente contínua opera em condição normal, tá? Então, existem diversos sistemas aí comerciais que eles fazem isso, tá? Então, aqui a gente tem o diagrama interno de um sistema prático aí, né, seria um demarrador, né? Qual que é a ideia, né? A gente tem os terminais positivo e negativo, né, de entrada do demarrador, que eventualmente vão ser ligados nos potenciais positivo e negativo da nossa armadura e do nosso circuito de campo. O que acontece? Você tem como se fosse um realstato, né, então você vai ter uma parte para poder girar, né, e na hora que você girar esse braço aqui, né, ele vai começar a fazer contato, primeiramente nesse ponto. Então, a gente vai ter esse desenho aqui, né? O que é que vai acontecer com a corrente? Nesse instante, ela vai fazer isso, ó. Olha que legal. Você vai ter uma corrente, né, que vai circular tanto por esse eletroíma, daqui a pouco a gente vai discutir a função dele, mas a gente já vai aplicar tensão de campo na máquina, e a gente vai aplicar também corrente, né, na armadura. Só que em série com a armadura, a gente vai ter um, dois, três, quatro resistores, tá? A máquina acelerou, esse braço aqui, móvel, ele muda de posição. E agora eu vou ter só três resistências. E eu vou ter uma resistência agora para o circuito de campo. À medida que a gente vai mudando, a gente vai terminar, né, conectando este ponto aqui positivo no ponto cinco. Nessa situação, a gente vai ter a maior resistência de campo e a menor resistência de armadura. A nossa máquina vai funcionar corretamente. Tá? Então, essa ideia de trocar a resistência entre o campo e a armadura, ela tem uma vantagem que você já parte a máquina com fluxo máximo. Se vocês lembrarem, a velocidade que vai estabilizar tem um Ka fino denominado. Então, a máquina, ela vai estabilizando em velocidades menores, né, e aos poucos ela vai partindo. Então, a gente observaria um comportamento da velocidade da máquina, né, que ele seria algo mais ou menos assim. Até você atingir a velocidade nominal em regime permanente. Esse eletroíma, qual que é a função dele, né, existe uma mola, né, que prende esse braço aqui na estrutura do demarrador. E se, por exemplo, a gente, quando a gente atinge o valor final aqui, né, como a gente tem uma tensão aplicada, esse eletroíma segura, né, esse contato móvel na posição cinco ali indicada. Caso a gente tenha uma perda de energia aqui, né, por exemplo, caiu a energia da concessionária, automaticamente tem uma mola que puxa, né, o demarrador para a condição inicial. Então, ele volta, tá. A ideia dele voltar, né, é que a gente desligou o sistema, né, então, na hora que for iniciar de novo, a gente, novamente, vai ter a resistência grande inserida no circuito de armadura para limitar a corrente partida, e vai ter uma alta corrente de campo, ou seja, quando essa máquina começar a partir, ela vai estabilizar na velocidade menor que a nominal. Essa é a ideia. Aqui a gente tem um outro diagrama, né, já da apostila de laboratório de vocês, né, então aqui a gente consegue ver, né, novamente aquela mesma estrutura, né, no início a gente aplica a corrente máxima no circuito de campo, e no final a gente vai ter um resistor grande no circuito de campo, e um resistor pequeno aqui na corrente armadura. Essa figura também é legal para mostrar, né, a nomenclatura, né, dos circuitos da máquina, né, então o campo shunt, ele é denotado pelas letras CD, a armadura, ela é denotada pelas letras AB, e o interpólago pelas letras GH, né. Faltaria o EF, né, que seria o circuito de campo série, né, mas como a gente está lidando com a máquina shunt, a gente não usa esse camarada, né. E aqui a gente teria a bobina, né, essa bobina desse relé, né, que a finalidade dele, né, é segurar esse contato, né, enquanto tiver tensão no terminal 2, mas se a gente remover a tensão do terminal 2, o contato volta para essa posição indicada, né. Então aí a gente consegue ter um dispositivo, né, que de forma manual, a gente consegue fazer a partida da máquina de corrente contínua shunt. Bem, e como que é a característica de conjugado desse motor, pessoal? Bem, vamos lá. Para a gente poder calcular esse conjugado, primeiro nós vamos fazer mão aqui da equação de circuito elétrico, né, que fala que a tensão, né, a força eletromotriz de armadura pode ser escrita com uma tensão terminal menos a queda de tensão na resistência de armadura. E a gente vai lembrar da nossa aula de circuito equivalente que o conjugado da máquina de corrente contínua, ele é o produto do constante vezes o fluxo vezes a corrente de armadura. Além disso, a gente acabou de deduzir aqui para a máquina shunt, a velocidade em que a máquina vai estabilizar é dada por esta equação. Então, se a gente fazer uma substituição aqui, tá, considerando agora que a corrente de armadura ela é o torque dividido por kA vezes fluxo e a gente substitui aqui dentro, a gente vai chegar nessa relação. Então, a dependência entre o conjugado e a velocidade ela é dada por essa expressão. Quem que afeta isso? A resistência de armadura, a tensão terminal que a gente aplica e o fluxo da máquina. Então, esses são três graus de liberdade que a gente pode utilizar se a gente desejar controlar a velocidade da máquina de corrente contínua. Então, esses são os graus de liberdade aí para a máquina shunt. Se a gente plotar aquele gráfico, né, da velocidade em função do conjugado, né, para um valor constante de tensão, um valor constante de resistência e um valor constante de corrente de campo, que quer dizer que a gente tem um fluxo constante, a gente vai chegar que o gráfico é uma reta. Então, é uma dependência muito mais simples do que acontece, por exemplo, com a máquina de indução, que dependendo do escorregamento, né, a gente tem uma característica bem diferente. Então, é muito legal perceber que essa característica é linear, tá? E o fato de ser linear faz com que o controle da máquina de corrente contínua seja muito simples, porque se você dobrou o torque, quer manter a velocidade, a velocidade, a relação vai ser mais ou menos linear. Então, por exemplo, você dobra a tensão aplicada e resolveu o problema. Então, é bem interessante perceber isso. Quando a gente pensa com fluxo constante, é um comportamento linear, então é um comportamento muito simples. Outra coisa legal, né, que para uma situação de parâmetros constantes, a velocidade, ela cai com aumento de conjugado, ou seja, na hora que você aplica a carga no eixo da máquina, ela tende a diminuir a velocidade. Para você retomar para a velocidade de operação, você tem que fazer alguma atuação. Ou você mexe na tensão terminal, ou você mexe na resistência de armadura, ou você mexe no fluxo. A gente vai aprender como fazer isso em instantes. Ok, outra coisa legal é que a velocidade aumenta quando o fluxo diminui, né? Isso já estava claro na hora que a gente discutiu a respeito do enfraquecimento de campo, né, do disparo da máquina de corrente contínua. Bem, e como que a gente pode fazer para controlar a velocidade do motor chante? Tem basicamente três técnicas, tá? Vou apresentar as três para vocês. A primeira é controlar pela tensão de armadura. Então, dependendo do valor da carga, né, a gente mede a velocidade, e se a velocidade caiu, a gente pode aumentar a tensão terminal de forma a reestabelecer o valor de velocidade. Então, se a gente observar como que essa tensão terminal muda na característica torque e velocidade da máquina, a gente vai perceber que ela faz essa coisa linda aqui, ó. Quando a gente aumenta a tensão aplicada, tá? Por exemplo, né, vamos pensar aqui para uma dada situação. A gente quer manter uma velocidade, para um torque constante. Então, a gente tem a mesma carga. Se a gente quiser trabalhar em uma velocidade menor, basta a gente aplicar menos tensão. À medida que você aplica mais tensão, essa curva, ela vai deslocando aqui na vertical. E isso quer dizer, né, que inevitavelmente a gente está aumentando aqui a velocidade. Então, aumentando o Vt, a gente aumenta a velocidade. É o que essa equação aqui fala. Perfeitamente linear, pessoal. Isso que é o legal. Então, se você quiser dobrar a velocidade, a priori, você dobra a tensão. É claro que não vai dar para fazer isso toda a vida, né, visto que a máquina tem uma tensão nominal. Se a gente exceder muita tensão nominal, o isolamento que constitui ali a armadura da máquina e o campo, eles não vão suportar essa tensão. Vai ter uma ruptura da rigidez elétrica desse isolante. Por esse motivo, a gente não só usa o controle de tensão de armadura, mas a gente também pode fazer um controle pela corrente de campo. Então, qual que é a ideia do controle da corrente de campo? A gente mexe no fluxo. Como que a gente mexe no fluxo? A gente mexe, ou nesse reostato, se fosse uma máquina independente, a gente poderia mexer na tensão aplicada no circuito de campo. Seria análogo, né? Quando a gente faz isso, a gente agora tem uma relação inversa, tá? Visto que a corrente de campo está no denominador, né, à medida que a gente aumenta o fluxo da máquina, a gente tende a ter uma diminuição de velocidade. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? O que é legal a gente perceber, né, se a gente continua querendo manter o torque, a gente tem, dependendo da velocidade que a gente quer trabalhar, a gente pode optar por trabalhar com diferentes excitações de campo da máquina. Então, isso permite, né, fazer esse funcionamento. Outra questão legal, né, é que se a gente for diminuindo o fluxo da máquina, a gente consegue trabalhar acima da velocidade nominal. Com o controle de tensão, não dá para fazer isso, porque com tensão nominal, a gente espera ter velocidade nominal. Então, para trabalhar acima da tensão nominal, a gente vai perceber que a gente acaba fazendo o enfraquecimento de campo, ou seja, a gente diminui o fluxo para poder aumentar a velocidade. Só que de forma controlada, e não descontrolada, como foi o caso do disparo. A última estratégia de controle, pessoal, diria que é uma estratégia que está mais em desuso, tá? Mas é uma estratégia de controle que era muito usada em locomotivas, tá? Então, é uma estratégia que você utiliza uma resistência variável no circuito de armadura. Então, é parecido com aquela ideia do demarrador, né, na hora de fazer a partida, mas agora a gente vai utilizar em regime permanente para poder controlar a velocidade, tá? Quando a gente muda essa resistência, né, aqui no caso, né, em vez de ficar RA, ficaria o valor da resistência RA, mais essa resistência interna, né, externa, né, RAE. E essa criança aqui, ela é variável. Quando a gente muda isso, perceba que aqui tem um sinal negativo, né, então o que a gente vai fazer é mudar essa inclinação dessa curva, tá? Então, para o mesmo torque, se eu quiser operar em diferentes velocidades, basta trabalhar com diferentes resistências, né? Então, se você pegar locomotivas ou metrô antigo, você vai ver que tem um banco de resistências lá em cima, né, e a função, uma das funções desse banco de resistência é exatamente auxiliar nesse controle de velocidade. Então, você aumenta ou diminui a quantidade dessa resistência para poder controlar, né, a velocidade da locomotiva, né? Claro que eu tenho que mencionar que isso é uma tecnologia que tem sérios problemas, né? Primeiro, né, você tem que usar um rheostat aqui, né, uma resistência que aguenta a corrente de armadura, então isso é bem mais caro do que um rheostat que aguenta a corrente de campo, então fazer o controle pelo circuito de campo é mais barato, tá? Outra coisa importante é que você tem uma grande perda de energia nessa resistência, tá? Então é pouco eficiente fazer esse controle. Mas na época que não tinha eletrônica de potência, né, para poder mudar as tensões aplicadas ali na máquina, era uma solução que atendia muito bem os requisitos da aplicação, né? Então a gente tem que entender isso também, né? Eletrônica de potência se tornou uma realidade na década de 70, né? Então, inevitavelmente, a gente acaba caindo nessa questão, né? Ok. E como que hoje é feito isso, né, na maioria dos acionamentos que ainda utilizam máquinas de corrente contínua, tá? A gente utiliza uma abordagem híbrida, tá? Eu falaria que o controle por resistência de armadura, ele está em desuso, tá? Então a gente acaba fazendo parcialmente um controle de tensão e depois um controle do fluxo, tá? Como que isso é feito, então? Até a velocidade nominal da máquina, a gente controla por tensão. Então, à medida que a gente quer acelerar a máquina para o mesmo torque, a gente vai aumentando a tensão. Se vocês lembrarem, né, o produto entre o torque e a velocidade é a potência. Então aqui a gente tem um gráfico de potência que a máquina fornece. A gente vai conseguir tirar um torque igual ao torque nominal, né? E quando a gente atingir a velocidade nominal da nossa máquina, a gente também vai estar operando com tensão nominal. E potência nominal. Nesse cenário, a partir desse ponto, não dá mais para aumentar a tensão, porque senão você vai jogar mais tensão do que a tensão nominal da máquina, tá? E aí, nesse caso, a gente acaba optando pelo controle de enfraquecimento de campo. Então agora a gente começa a reduzir o circuito de campo. À medida que a gente reduz o circuito de campo, a gente vai ter um aumento da velocidade. É importante notar que a gente não pode exceder a potência nominal da máquina. Então se for uma máquina de 100 HP, você não pode estourar 100 HP, né? Então a partir desse ponto a potência fica constante, mas a gente limita o torque máximo, que a nossa velocidade é capaz de operar, tá? A nossa máquina é capaz de operar. Então, à medida que eu falo que potência é igual ao torque vezes velocidade, mas a gente está no nosso limite de potência, ou seja, isso aqui é igual a constante, a gente chega à conclusão que o torque é uma constante dividido pela velocidade. Ou seja, é uma função inversa. Então, por isso que a gente observa essa redução aqui do torque. Isso é o torque máximo que a máquina é capaz de fornecer, tá? Em ligação independente ou chante, tá? Geralmente se limitam à velocidade máxima, tá? Isso acontece porque o rolamento da máquina, tá? O rolamento, não o enrolamento, tá? O rolamento mecânico. Quando eles projetam o rolamento, por exemplo, de esferas, né? O funcionamento do rolamento, ele baseia no fato que a esfera está girando, né? Então, você sempre vai ter as esferas girando em torno do próprio eixo. Só que se a velocidade começar a subir demais, pode acontecer uma translação, tá? Das esferas, ou seja, elas não giram em torno do eixo delas, mas elas começam a esfregar na estrutura do rolamento, tá? E isso começa a danificar o rolamento da máquina, começa a ter problema de vibração e chega um momento que esse rolamento falha. Por esse motivo, eles limitam a velocidade máxima. Eu falaria que isso aqui é em torno de duas vezes a velocidade nominal da máquina. É uma grandeza aí de projeto. É claro que tem máquinas que são projetadas para trabalhar em altíssimas velocidades, né? Mas, se a gente pegar, né? A máxima velocidade comparada com a velocidade nominal, a gente está falando até em torno de duas vezes, tá? Então, a máquina que a velocidade nominal é mil RPM, faz sentido você operar com ela até uns dois mil. Acima disso, você pode começar a danificar essa máquina, tá? Ok. Isso aqui também mostra para a gente como é feito o controle de conjugado da máquina, né? Então, o caso, por exemplo, de um laminador, né? Ou uma correia transportadora, né? Ou um guindaste que utilize máquinas desse tipo. A gente consegue controlar finamente ali o torque, né? Ou a velocidade, por meio do controle de tensão de armadura e de corrente de campo. Comercialmente, isso é feito por meio de alguns acionamentos, né? Então, hoje em dia, são utilizados circuitos baseados em eletrônica de potência, né? Então, aqui a gente pode ver produtos, por exemplo, da WEG e da Siemens para acionamentos de máquinas de corrente contínua. E, internamente, o que eles têm? Basicamente, eles têm um retificador controlado, tá? Dedicado à alimentação do circuito de armadura e um outro retificador controlado dedicado à alimentação do circuito de campo, tá? Tem um monitoramento da corrente de campo. Existe um monitoramento de velocidade para você poder controlar a velocidade e também é controlada aqui a tensão e a corrente aplicada aí na nossa máquina, tá? Geralmente, eles são alimentados em circuitos trifásicos, tá? Para a gente ter uma menor ondulação aqui da tensão de saída desse retificador a tiristores, tá? Então, é um tópico bastante interessante aí, né? São produtos que estão aí no mercado hoje para fazer controle de máquina de corrente contínua. Agora, pessoal, vamos para a última parte da nossa aula onde vamos discutir a ligação da máquina de corrente contínua em série. Então, pessoal, quando a gente vai lidar com o motor de corrente contínua em ligação série, a gente tem que lembrar que a gente vai utilizar o circuito de campo série, então não é aquele terminal CD, né? Na verdade, é o EF da máquina. Então, ele é um enrolamento que ele vai ter menos espiras, né? E ele vai utilizar um fio de bitola maior porque a gente tem que aguentar a corrente de armadura. A gente vai inserir um rheostato aqui em série. A finalidade desse rheostato é controlar a corrente, né? Lembre-se que agora a corrente de armadura e corrente de campo é a mesma coisa, tá? E por esse motivo, tá? A gente pode escrever que aquele Ka vezes fluxo é igual a uma constante da máquina vezes a corrente de armadura, tá? Então, aqui eu estou assumindo, né? Na verdade, que o fluxo é uma constante qualquer vezes a corrente de campo, só que essa corrente de campo é igual a corrente de armadura, né? É... ok. Além disso, então, nós teremos que aquele Ka fluxo que aparece na conta do Ea, na verdade, vai ficar uma constante da máquina série vezes a corrente de armadura. E se a gente pegar o conjugado, é muito legal a gente perceber que ele será nada mais, nada menos que uma constante vezes a corrente ao quadrado. Então, é uma característica bem diferente do que acontece com as máquinas chante e independente. A gente pode escrever também que a tensão interna, né? A força eletromotriz induzida ali, ela é a tensão menos a queda de tensão em todas as resistências que nós temos aqui. Armadura, resistência externa e resistência de campo sério. E, portanto, a nossa velocidade, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é combinar essas duas equações. Eu vou chegar que a velocidade, ela vai ser uma função da tensão terminal, novamente, da corrente que está circulando e das resistências. Legal, né? Ok. E se a gente substituir agora a expressão do conjugado aqui dentro, dessa corrente de armadura, vou deixar isso como exercício, tá? Mas a ideia aqui é você perceber que a corrente de armadura vai ser o conjugado dividido por uma constante e vai ter uma raiz quadrada aqui, tá? Bem legal. Eu substituí aqui dentro e simplifico. Qual que é a conclusão que nós vamos chegar? Que a velocidade em que a máquina vai estabilizar, ela tem uma função aqui com o conjugado e agora a relação é inversa. Perceba que o conjugado está no denominador, tá? Outras variáveis que afetam são a tensão terminal e a resistência, né? Ela pode afetar o funcionamento dessa máquina. O que é que é legal a gente perceber, então? Se a gente plotar o gráfico, né? Daquela característica de velocidade em função do conjugado, a gente vai perceber uma relação inversa, tá? Isso quer dizer que a máquina de corrente contínua série consegue conjugados de partida muito elevados, tá? Porque, né? A gente, quando está partindo a máquina, a gente está com uma velocidade bem pequenininha, note que o conjugado está cá em cima. Tá? Por outro lado, se essa máquina ficar vazia, ou seja, se você colocar pouquíssimo conjugado no eixo dela, quando ela estiver operando, ela vai operar em uma velocidade bastante elevada. Então, essa é a característica desta máquina de corrente contínua série, tá? Então, você tem um alto conjugado de partida, então, se você for trabalhar, por exemplo, com um elevador ou uma correia transportadora, é uma possibilidade, porque são máquinas que partem com uma grande quantidade de carga. Um virador de vagão também é uma máquina que tem que partir com carga, assim. E você vai conseguir um conjugado de partida bem elevado, né? Mas a regulação de velocidade da sua máquina é péssima. Então, diferentemente da máquina chante, né? Que a gente tem uma curva linear aqui que não decai tanto, né? Então, do conjugado a vazio para a operação nominal, a gente tem um desvio de velocidade aqui que não é tão grande. Na máquina de indução, isso também acontece, né? Quando a gente considera o ponto nominal, o maior desvio que a gente tem de velocidade é o escorregamento nominal. Então, em torno de 5% ou 7% nas piores máquinas do mercado, né? Mas essa máquina não, ela tem uma regulação de velocidade péssima, tá? Mas a grande vantagem dela é o elevado conjugado de partida. E a máquina de corrente contínua séria, ela tem uma característica fantástica, que eu sempre gosto de falar sobre ela, tá? Que eu vou apresentar para vocês aqui agora, tá? Ok. Suponha que a gente tenha a nossa máquina de corrente contínua, ela foi ligada para uma dada polaridade, né? Então, e aí a gente alimentou essa máquina. A gente espera, né, que num determinado instante, né, a gente tenha essa fotografia aqui, né, da armadura da nossa máquina, uma velha conhecida nossa, né? Note que nós temos aqui uma polaridade norte-sul, que é definida pelo circuito de campo, e nós temos a corrente de armadura, que é definida pela alimentação. Na verdade, como a gente tem o computador, sempre desse lado a corrente vai estar entrando, né, e desse lado aqui a corrente sempre vai estar saindo. Isso faz com que a máquina tenha um conjugado unidirecional, tá? Então, essa espira aqui aparece uma força para cima, aqui aparece uma força para baixo, e é por isso que essa máquina gira no sentido anti-horário. Velho conhecido nosso esse fenômeno aqui. Agora, olha que legal. Imagina que eu inverta a polaridade, ou seja, aqui eu vou ligar o menos agora, e aqui eu vou ligar o mais. O que é que vai acontecer? A gente vai inverter o sentido da armadura, visto que aqui fica positivo, e aqui, aqui ficou positivo, então a corrente entra, aqui ficou negativo, a corrente sai. Se fosse uma máquina independente, a gente ia continuar com o norte-sul, e aí a nossa máquina, ela ia reverter ou girar, né, no outro sentido. Você ia fazer uma reversão da sua máquina de corrente. Na máquina série, não. Porque quando você troca esse sentido da alimentação da armadura, né, você também troca o sentido da corrente do circuito de campo. Então existe um perfeito sincronismo, tá, entre a troca da polaridade do campo e da corrente de armadura. Por que que existe um perfeito sincronismo? Porque os dois enrolamentos estão ligados em série, então é exatamente a mesma corrente. Se fosse para uma máquina enchante, não daria certo. Por quê? Porque como a corrente não é a mesma, né, existiria um descompasso entre o tempo em que o campo vai virar e o tempo que a armadura vai virar, porque as indutâncias desse circuito são muito diferentes, tá. Então não daria certo para uma máquina enchante. Ia funcionar de uma forma bem ruim. Mas para a máquina série, se a gente reverter essa polaridade em qualquer instante, a gente continua tendo conjugado unidirecional ali, tranquilamente. Qual que é a grande vantagem disso? Ao inverter a polaridade da tensão, o sentido de giro mantém, o conjugado mantém. E, consequentemente, em teoria, essa máquina pode ser alimentada com corrente alternada. Então, ao invés de alimentar ela com uma tensão contínua, né, que é o que a gente espera fazer, a gente poderia pensar em alimentar ela com a corrente alternada. É claro que se você pensar numa máquina de corrente contínua que você tem aí disponível e alimentar ela com corrente alternada, o desempenho vai ser péssimo, porque você vai ter elevadas perdas de esterese e corrente de Foucault, principalmente no circuito de campo, porque em máquinas de corrente contínua convencionais, o circuito de campo não é laminado. Agora, se a gente projetar a nossa máquina de corrente contínua para operar com corrente alternada, ou seja, se a gente laminar o nosso circuito de campo, aí, meu amigo, nós teremos o que nós denominamos motor universal. O motor universal, ele é de fato uma máquina que é uma máquina de corrente contínua séria, só que ela é concebida para ser alimentada em corrente alternada. E, por isso, nós utilizamos laminação, né, e materiais que têm baixas perdas de esterese para que a gente consiga minimizar as perdas magnéticas ou reduzir elas até um valor aceitável. Então, o motor universal, no final do dia, ele é uma máquina de corrente contínua séria, é exatamente igual, tem comutador, tem circuito de campo, tem armadura, mas a gente tem a laminação, tá, tanto da armadura quanto do circuito de campo, visto que a gente vai operar com corrente alternada, então tem variação de fluxo, né. Qual que é a grande vantagem? A gente obtém máquinas para corrente alternada com elevado conjugar de partida, tá. Então, aquela característica inversa, ela vai aparecer também para aplicações em corrente alternada. Claro que se você alimenta em corrente alternada, você vai ter uma maior vibração, tá, porque ao invés de você ter uma corrente constante, na verdade, você vai ter uma corrente que varia no tempo, né. E, consequentemente, a gente vai ter um conjugado, né, como o conjugado, ele acaba sendo afetado, né, por essa, pelo valor da corrente armadura, inevitavelmente a gente vai ter uma maior vibração, tá. E aonde que isso é aplicado? Diversos eletrodomésticos, tá, que vão operar partindo com carga. Então, se você pegar batedeiras, liquidificadores, tá, eles vão operar com máquinas de corrente contínua, no caso, motores universais, né. Mas lá dentro, se você olhar, tem escova, tem tudo, é uma máquina de corrente contínua série. Furadeira também, e outras ferramentas que tem que fazer perfuração ou corte, né. Alguns sopradores, daqueles que o pessoal usa para poder limpar o jardim, também são baseados em máquinas de corrente contínua série, mas preparadas para receber alimentação em corrente alternada, isto é, motores universais. Espero que tenha ficado claro. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.